Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O filme é que o filme é muito velho que eu tenho um cheio de mim. Você não é assim? Você não é uma mulher. Não se você quer que você seja fata e você quer que você tenha um recebo de tudo para que você tenha um louvoro. Falei. Falei. O filme é quebre um milho a milha. Eu vim com você, para fazer um filme que se acessem de câncer. Alô, alô, é um dos três. Alô, alô, alô. O que é isso? O que é isso? Ah! É o que eu fiz? Eu não sei se que eu vi mais nada. Não sei se que eu vi mais nada. Não sei se que eu vi mais nada. Eu não consigo mais nada. Eu não consigo mais nada. Isso é o trabalho? Apenas você tem que irá me fazer. Você é o que você que trabalha? Você trabalha. Você é uma coisa mais nada? Você vai fazer um filme? Você quer fazer um filme para um fios? Você vai fazer um filme? Com a fios. Não entendi nada. E aí? Fácil. Arra que batalhava, arra que batalhava! Batta batalhava, Batta batalhava. Oi, oi? Aê, você escutou de onde? Você era um frango de um cara ou se arregou a banca? Váginho, eu não tenho jurado. Eu era um frango. Hum, você era um frango de homem. É um dos anos que ele tinha feito em português. Em português? Sim. E o que ele trabalhou? Ele estava com ele em português. Ele estava com ele em português. Ah! E se ele estava com ele, ele estava com ele em português. Veja! O que é isso? Eu quero fazer filmes que todos eles estão fazendo. Ah! Você não quer dizer que você precisa de dinheiro? O que é isso? Espere! Eu vou fazer filmes sobre a vida. Veja, eu vou fazer filmes sobre a vida. Mas eu vou fazer filmes em português. O que é? O que é? Ah! O que é? O que é o filme que você vai fazer? Se eu não consegue ver com ele em português, onde você vai fazer? Não! Deixe o filme de outro filme. Não, mas nós vamos nos vermos sobre a história que vai mostrar para você. E fazer a história de você. Você vai aprender a música, a música, a música, a música, a música, a música. E a música, a música, a música. Mas eu quero fazer a música. Eu quero fazer a música, a música, a música e a música. Eu vou fazer 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 a música, olha só. Eu vou fazer a música e a música. Eu vou fazer a música. Eu vou fazer a música. É a primeira coisa. É o que você quer comer. Você quer comer também? Basta! 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 Mas! Mas! Bravo, bravo! Não, não é bravo! Bonjour! Bonjour! Não, não, não... Bonjour! Bonjour! Boa, boa, boa! Pode fazer isso? Mas cliente bem! Vocês são bom! Bebe? Isso aí! Isso que faz fata! Tem que fata! Ficar sua Bíblina! Não, não, não. Beleza, 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 beleza. Bravo, bravo! Beleza, 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 beleza O que você já vai fazer? O que você já vai fazer? Não tem um cara de você. Mas você já vai fazer? Você já vai ter uma grande grande nomeada que você se chama de Fariad. Você vai ter que amanhã em soma que o seu marido. Você é? O que 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 você é? Você é o que você é o que você é? Amor e é jovem! Seu é o imitado de Deus! O que é? O que é? Seu é o imitado de Deus. Nossa! Você tem o almoque, a maquiagem e a maquiagem. Você tem o almoque? Espere! O almoque e a maquiagem e a maquiagem. A maquiagem? Não tem o nome de Deus. Eu não sei se você não vai. Eu vou te dizer o mesmo que eu sou! O almoque! O que é? O almoque! O almoque! O almoque! O almoque! O almoque! É ae, Eriuga. Você também é um ex-adio na terra. Mashaão. Você é uma tiza, a gente é uma moeda. Você é um judeu que você foi um judeu que fez isso. Você fez o que você fez? É a judeu. Aqqqa! Aqqqa! Não é você se fizesse. Você fez o que você fez? Aqqqa. Brava. Uma coisa mais antes disso é deixar você falar com você. Você quer dizer o que você fez isso? Então, você fez isso. E aí? E aí, você já está comendo? Não, não é tão bom. Senhor, vamos lá. Você vai lá. Você vai lá. Não, não. Eu quero falar em escala e não se ensinou. Para não nos ensinou. Para nos ensinou o nosso canal. Para nos ensinou. Vamos nos ensinou. Vamos nos ensinou. Vamos nos ensinou no estúdio no cháss. Vamos nos ensinou. Vamos nos ensinou. Vamos nos ensinou. Para a fita. Tem um espaço muito difícil. Não sei se que vamos fazer. Vamos fazer. E aí? É a velha? Eu não digo que você é melhor que você faça fazer esse velho. Você precisa de uma velha com você que você precisa de velho. Eu? Você é velho? Eu sou de velho? Eu sou de velho? Eu sou de velho. Eu sou de velho. E aí eu sou de velho. Depois, eu acho que eles falaram. Eu não sei se eles sejam eles. Eu não sei se você não vai fazer isso. Eu não sei se eu. Oh, meu Deus, ela é uma velha para nós. Então, eu disse que a velho é a velha. E aí eu acho que a velho é a velho. A velho que eu sou de velho. E eu vou passar para você. Vamos, irmãos e irmãs, todos nós estamos preparados para ir para o Senhor e começar a apresentar o sábado que está chegando. O sábado é que está chegando? O sábado é que está chegando? Estar com você! O que é isso? Música... Você é bonita de 100 vezes! Você é bom para mim! Você é muito bom para mim também! Fiquei com o professor? A lã é só! Você tem todo o destino para mim e seu pai! Você é o que eu sei? Eu sou o único que sabe o que você conhece! Se você não me deixe de de cima, se eu deixe de cima, se você deixe de cima, eu não me deixe de aqui. Ahahahahahahahah! Você não sabe que se você não me deixe de cima? Não, não é? Você é o que você está com o seu coração. Você sabe como o seu coração? Sim, você tem que ser um amor para você. Ele brilha, comecei, ele vai virar então vamos ao margar? É escute escute, isso é um agente que coloca o dentre da minha manhã. Mas você, é uma amigua do meu as escutas. Olha, a amigua, eu fico na minha irmã. Ele nos dedica em qualquer espécie de小時 e você foi o meu amigo de todas as escutas. Olha, a amigua, eu fico na suas mãos. Olhar 17! Segunde! Segunde! E aí? A primeira vez, a primeira vez. Flaquette! Flaquette! A action! A primeira vez, a primeira vez. A segunda vez, a primeira vez. A segunda vez, a segunda vez. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto